Olá, boa tarde. Este ano os escritores chegam à 13ª edição da FLIP, a Feira Internacional de Paraty, com motivos para comemorar. As biografias não autorizadas estão liberadas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que não é necessária uma autorização prévia dos biografados, das famílias ou dos herdeiros para o lançamento das biografias. Então como fica, a partir de agora, o trabalho dos biógrafos que haviam desistido ou sido impedidos de realizar suas obras? Em 15 anos de existência, essa editora lançou apenas biografias autorizadas. Rogério Senna, Neymar, Ayrton Senna, todos deram aval para a publicação dos livros. Histórias não oficiais sequer eram cogitadas por um simples motivo. Muito medo de que alguém entrasse com uma ação contra o uso da imagem do biografado. Agora, a editora corre atrás de novas biografias não autorizadas. A decisão do Supremo Tribunal Federal agradou ao mercado literário, mas incomoda muita gente famosa. O senador Romário defende que os biografados possam pedir a retirada de trechos que considerem ofensivos à reputação, à dignidade ou decoro, ou que contenham o fato falso. Romário é relator da proposta que altera o artigo do Código Civil, que trata da necessidade de autorização prévia. A preocupação com a privacidade e com a veracidade das informações não é o único fator que tem impedido a publicação de biografias no Brasil. Os editores dizem que há interesses financeiros das famílias por trás da vida dos biografados. Frequentemente, infelizmente, nós temos famílias que viram verdadeiros gigulôs na memória. A preocupação deles é ganhar dinheiro com a memória da pessoa que já se foi. Essa editora tem alguns títulos lançados como biografia, mas a maioria é de personagens históricos de outros países. Um livro sobre Rivelino está em preparação e mais personagens brasileiros devem entrar na lista de futuros lançamentos. Se é um livro apenas com pequenas fofocas a respeito de uma figura pública, evidentemente, eu acho que nenhum editor vai publicar, mesmo agora, porque as penas continuam existindo. Para debater sobre a polêmica das biografias, recebemos César Pedutti Filho, sócio da Pedutti, Sociedade de Advogados, especialista em propriedade intelectual, e Jason Terço, escritor, autor de três biografias e que trabalha agora em um livro sobre a vida de Mário de Andrade. Participe do nosso debate, mande suas perguntas através do nosso portal de conteúdo e também pela nossa página no Facebook. Os endereços são esses que aparecem aí na sua tela. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso conto. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, principalmente num jornal de tão boa reputação como esse. Obrigada, doutor César. Bom, então, vamos começar então querendo saber a opinião de vocês sobre a decisão do Supremo, como vocês receberam. Bom, a minha visão como escritor é que a decisão do Supremo foi histórica, foi importante. Agora, ela eliminou apenas um pretexto que se usava muito para bloquear biografias, que era o pretexto de autorização. Então, a biografia que tivesse qualquer conteúdo inconveniente, ofensivo, então as partes interessadas podiam, mediante a alegando que não tinha tido autorização, podia pedir várias coisas, até o recolhimento do livro, como, por exemplo, o caso do Roberto Carlos. Agora, só para situar o telespectador, existem três tipos de biografias. A biografia clássica, que é a história da vida de uma pessoa desde o nascimento até a morte. A biografia de pessoas vivas, que é a mais complicada. E a biografia profissional, que é sobre apenas a vida profissional da pessoa, essa é a mais simples, a que dá menos problema. Agora, no caso, o que vem ocorrendo no Brasil e que eu acho que vai continuar ocorrendo, é a questão da privacidade e da intimidade. Então, muitos herdeiros e porta-vozes de famílias, de biografados, poderão ainda, em nome da invasão de privacidade e da intimidade, da preservação da intimidade, poderão pedir na justiça qualquer coisa, ou que a biografia seja recolhida, ou que o autor seja processado, ou que a parte interessada seja indenizada. Então, esse aspecto, infelizmente, vai continuar. A polêmica continua nesse sentido, não é, doutor César? De fato, concordo com o senhor Jason, esse foi só o fim de um capítulo da questão das biografias não oficiais, porque definiu que não há necessidade de autorização prévia para que essas biografias, para que essas histórias de figuras públicas sejam contadas. Sem dúvida alguma que ainda ficam diversas questões em aberto e qualquer inverdade ou qualquer violação a outros direitos garantidos pela Constituição ainda poderão ser alvo de reparação, caso haja algum dano causado. Mas se definiu pela preferência do direito à liberdade de expressão. Jason, você é autor de três biografias de Rubens Paiva, José Carlos Oliveira e Evaristo de Moraes Filho. Nesse processo aí, chegou a pedir alguma autorização? Teve alguma conversa? Como que se deu esse trabalho? Não, eu nunca pedi autorização, porque, na verdade, quando se faz uma biografia, seja de uma pessoa viva ou morta, o primeiro contato que o autor faz é justamente com os familiares, no caso de um autor falecido, com os herdeiros, porque geralmente são pessoas que têm fontes de documentação importantes. A família é a principal fonte? Não necessariamente, depende muito de cada caso, mas geralmente é a portadora do acervo de documentação e de informações, às vezes, muitas vezes inéditas, e que o autor é obrigado a chegar e conversar com essa pessoa, com a família, etc. Então, aí já está se pressupondo, se a família recebe o biógrafo, se pressupõe que ela está já liberando. Então, foi o que eu fiz, as duas biografias que eu escrevi, no caso de pessoas que já tinham falecido, do Evaristo e do Carlinhos, aliás, as três, do Carlinhos Oliveira e do Rubens Parva, eu consultei inicialmente as famílias e eles foram excepcionais, liberaram tudo, nunca colocaram nenhum transtorno. E agora essa de Mário de Andrade, está tendo algum problema agora, tem essa polêmica aí da questão da homossexualidade dele, que é uma questão que em nada muda a obra dele, não é? Mas é um ponto aí que vem sendo debatido. Teve algum problema aí que atravessou o seu caminho? Eu fui um pouco desestimulado, digamos assim, quando eu fiz o primeiro contato com o porta-voz da família, que é um sobrinho dele. Ele disse que não havia necessidade de uma biografia, enfim, ele não me recebeu. Mas isso não me desestimulou. Pelo contrário, eu achei, e é o personagem tão importante, que eu dei continuidade ao trabalho. Agora, eu dei uma parada também, em função até dessa polêmica toda que surgiu nas últimas décadas, eu vi que eu poderia estar fazendo um trabalho que ia ser inútil. E foi bom você tocar nisso, porque a questão sexual é um dos motivos, digamos, de se proibir biografias. É a questão, geralmente questões morais, ou é a questão sexual, questão de drogas, e há motivos absurdos também. Por exemplo, o caso da biografia do Noel Rosa, saiu uma edição que circulou durante muitos anos, livremente. Agora, nesse período, a viúva do Noel Rosa faleceu, e aí as sobrinhas se tornaram as herdeiras, e elas simplesmente proibiram a segunda edição, porque constava uma informação de que o pai do Noel Rosa tinha se suicidado. Ora, é uma informação simplesmente que não motiva nenhum processo, é uma coisa totalmente estapafúrdia. Olha só, vamos ver também a opinião do escritor Fernando Moraes sobre a decisão do Supremo. É uma vitória da luz contra a treva, da civilização contra a barbárie. É um alívio, porque o que vinha acontecendo no Brasil nos últimos anos é que você levava um livro de não-ficção para um editor, antes dele ler para saber se tinha qualidade jornalística, se tinha qualidade estilística, ele mandava para o departamento jurídico para saber se tinha risco de pintar processo. Isso acabou. Doutor César, uma vitória da luz contra as trevas, como diz Fernando Moraes? Sem dúvida que a questão da censura, ela foi a principal bandeira daqueles que defendiam a revisão da interpretação que se dá aos artigos do Código Civil, que foram alvo dessa ação direta de inconstitucionalidade. A gente tem que lembrar que o direito à liberdade de expressão, ele tem que ser trabalhado em conjunto com outros direitos. E nem todos os escritores e os autores de biografia têm o cuidado de pesquisar a fundo as provas daquilo que vão divulgar sobre a imagem daquela pessoa. E acho que esse é o principal receio das figuras públicas, que não querem ter a sua privacidade violada e que querem ter a sua imagem preservada. Porque, no final das contas, eles também dependem da sua imagem para exercer as suas atividades. E essa questão até traz um outro ponto importante da gente debater aqui, que é a da exploração comercial da imagem dessas figuras públicas. Obviamente, uma editora, ao publicar a biografia de uma figura pública, ela pretende oferir lucros com a comercialização daquela obra. E aí, nesse ponto, é que começa a ficar, a assumir um pouco o direito de informar, o direito à liberdade de expressão, de simplesmente se expressar e escrever o que quiser. E fica mais em evidência a intenção de se explorar comercialmente a imagem e a história da vida daquela pessoa. Vamos trazer aqui, só mais um, rapidamente, só mais um depoimento aqui do jornalista Paulo César Araújo, que também comemorou a decisão. Eu estava lá no plenário do Superior Tribunal Federal e vi a história acontecendo diante dos meus olhos. Já acabou esse negócio de que não pode mais produzir um livro sem autorização ou um filme. Eu acho que é um momento... Estou feliz não apenas como autor, mas principalmente como cidadão, como leitor, que eu também sou leitor de livros, gosto de ver filmes, gosto de indicar para os meus filhos, para os meus alunos. E muitas vezes eu não podia fazer isso porque o livro ou o filme estavam proibidos, impedidos de se circular. Enfim, então, por tudo isso, devemos comemorar. Resumindo tudo isso, numa frase, eu diria, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Lembrando que, apesar da decisão do Supremo, se o biografado ou a família sentir que houve alguma ofensa, poderá recorrer, sim, à justiça. Eu te pergunto, Jason, como entender isso? Qual que é o limite ético do biógrafo? Como que você determina esse limite? Eu queria tocar dois pontos, inclusive um que ele colocou aí sobre o cuidado que o biógrafo deve ter em relação a certos fatos. Eu acho que toda essa polêmica vai deixar uma grande lição para os biógrafos, que eles sejam mais cuidadosos em relação a informações polêmicas. Ou seja, elas devem ser comprovadas por documentos e que talvez já tenham sido divulgadas. Não é apenas confiar numa fonte oral. Eu acho que isso daí é um grande risco em certas informações. Do lado da justiça e dos herdeiros, há que se compreender também o que é uma biografia. Uma biografia é o cruzamento necessário de fatos públicos e privados. O biógrafo tem necessariamente que entrar na privacidade do biografado, porque contar uma vida em toda a sua complexidade, contradições, não é apenas falar das coisas boas, das virtudes, né? Porque todo mundo tem suas falhas, tem seus defeitos, tem suas contradições. Claro, biografia vai ter o lado bom e ruim, né? A vida de todo mundo. Exato, desde que seja de interesse público, né? Não se limitar à questão da fofoca. Sem dúvida. O caso do Drummond, só concluir. O caso do Drummond, por exemplo, ele teve um amante durante vários anos da vida dele, e uma coisa inimaginável, já que ele tinha uma imagem de uma pessoa super quietinha, austera e tal. Então, isso havia um interesse público. Essa informação foi divulgada na biografia, não houve problema nenhum, né? O neto dele não se opôs. Então, há casos em que a intimidade deve ser exposta, deve ser contada numa biografia. Concordo com o senhor. Que ela leva, assim, ao entendimento da história toda também, né? Claro, da história, da personalidade e da obra da pessoa. E como que a justiça entende isso, doutor César, como o Jason colocou, né? O que é interesse público, o que é privado, o que é mera fofoca? Eu iria até além, né? Porque imagina como funcionaria, e cada caso tem que ser analisado na sua particularidade, uma informação mentirosa ou não efetivamente comprovada, divulgada ao público. Simplesmente pela prática do exercício do direito de informar. O dano causado à imagem de uma figura pública, apesar de poder e dever ser reparado, muitas vezes essa reparação, a apuração de como isso deve ser reparado, é muito difícil. É um exercício muito difícil. Porque de um lado está o dano moral... Como medir esse dano, é isso? É, exatamente. De um lado está o dano moral e de outro lado está o dano material. Como uma figura pública, quando tem a sua imagem abalada, vai sofrer um dano moral, logicamente ela vai sofrer um dano material. No caso de um artista musical, diversos seguidores dele, quando tomarem conhecimento de uma notícia mentirosa, uma informação mentirosa, e aqui a gente tem que pontuar, no caso de informações que não conhecidas, com a verdade. Ela vai sofrer um dano material que, numa ação de reparação de dano, dificilmente vai ser comprovado. Porque esse dano material vai se perdurar por anos. Então, o que se evita e o que se procura evitar, e acho que essa era a bandeira de quem era favorável à manutenção dos artigos, como eles foram redigidos, é essa, né? Vamos fazer uma pausinha rápida, que chegou na metade aqui já do programa, e a gente volta já.